Como funciona o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Como é criado o dinheiro? Como funciona a economia? Dinheiro é importante? Precisa perguntar? Nesse planeta capitalista em que vivemos é o dinheiro E é o amor a esse vil metal Que traz todas as consequências terríveis que o mundo Atravessa e tem atravessado e já atravessou durante toda a sua história